Eles são todos iguais Eles são todos iguais Eles são todos iguais Eles são todos iguais Aí galera Entrei pelo XSplit Videos Acho que aqui dá pra fazer uma live Correto? Aí galera Tô entrei pelo... Agora o atraso tá menor Acho que aqui dá pra fazer uma live Correto? Aí galera Beleza então Agora o atraso tá menor Vamos lá Pelo menos aqui a gente já tem uma noção Mas Cabulosa de jogo Mano LB Ah, LB? Escuta Esses campanguinhos assim, esses comecinhos de jogo são muito vagabundos, mano A gente joga hack slash, tá ligado? Ou se levanta na porrada ou... Não tem jeito, não E aí eu não vou ficar lendo que não vai dentro da nada Mas se tem pra cá, alguma coisa tem, não tem? Não tem, é só isso lá Mas sim, artisticamente a face do jogo é da hora, mano, assim, o desenho, né? A estética dele é legal, meio a pintura, sei lá Ah, saving points... Ah, tá... Quando salva, restaura... As life boy... Beleza, mano... É nóis... Tá... Ah, saving points... Ah, tá... Quando salva, restaura... As life boy... Beleza, mano... É nóis... Tá... E aí... Queroan ela quebra... E aí... Esses campanginos de fãs no meio... Ah, olha só pra ir... Tá... Sei lá... Tá... E aí... E aí... E aí... Certo... E aí... E aí... Certo... E aí... Certo... É... E aí... E aí... Ah... Eu tenho que vazar, caralho, eu tô marcando tudo Eu não sei, caralho, eu tô marcando tudo Eu não sei, caralho Eu não sei, caralho Vamos ver que ela se engana. Ah! 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 春秋時期,齊國燕應曾預言,齊政足歸田氏 但是,齊國疆世國君不以為戒,沉溺酒色,不理朝政 不理朝政 抗宮十八年,齊王姬即將背負侍父嫌疑 長公主淑江也沦为田河之志 淑江勸其妹求生以徒来日 仓皇出逃中 見到几个不应该出现在那里的面孔 揭开了疑云丛生的篇章 田氏派出重兵四处追凶 广发通缉 令约格杀勿论 即将再逃 田河恐生变术 未公告天下康公私讯 世人愚钝 或不明旧礼或已归于田氏 即将投靠无门山穷水晶 林姿城外的荆棘林被视为不祥禁地 追兵轻易不敢善入 生怕惊扰鬼神祸及己身 即将暂时得以传信 小独自将 小独自将 好了 特别小伙子 是我的血 我是齐国的 齐国难怪 你说我的说 这古此我这吃你 可这是 原来是是城盟齐 我明明是阿兹也在 那 我在齐国应该没 血去法拿里 多谢 Dossi, a lago de Dossi, Dossi Tsunami Essa é... Essa é a topo Dossi, a lago de Dossi Eu já me liguei um pouco Dei, eu não me lembrei Eu não me lembrei Eu não me lembrei de um homem 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 É Habilidades Almas escravos Deixa eu tirar esse negócio De jogadores iniciantes aqui Da Twitter Atualiza a informação, por favor Não é assim que funciona Aí Só arma e vá Vou dar um salve lá Fazer um upgrade Tá Tá Não vou dar um upgrade Nesse Essa é a cana milhão Para de fesha O que é que você está fazendo? É que você está fazendo? É que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu não sei se você não conseguiu. Mas você já está fazendo isso. Atenção Tem gente. Vou tentar usar esse triângulo. Os caras devem acalmar. Vamos lá. 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 Ali os dois. Já corre seus né? Cante spiritsor. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu posso voltar? Tá, eu vou voltar. Aqui não tem bossa nenhuma, então vamos voltar pra lá. Tem direito a uma vida. Eu não posso pular. Pode. Menos mal. Cadê a musiquinha, mano? Olha, eu achei um defeito, hein? Aqui não. 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 Se eu voltar, o que acontece? Eu não posso voltar lá no estado de salvação do jogo e recuperar minhas paradas? Posso? Eu acho que eu não vou conseguir passar o chefe sem ter três Eu acho que eu não vou conseguir passar o chefe sem ter três Eu acho que você não vai conseguir passar o que eu não vou conseguir passar o que eu vou fazer Essa é a merca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, chega aí, bota. Eu não escorde a sua cara. E aí, chega aí, bota. Não tem nada, mano. Eu vou juntar, mano. Eu vou juntar a grana e vou te dar o upgrade ali. Acho que aqui ia dar a caminha. Ah, mano. Aqui está. Vai. E aí? Deixa eu bater essas cabeças aí. Deixa eu bater. 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 Aqui ele já está ficando profissional, não vai ficar fácil, vai vir alguma coisa aí? Ah, era só isso? Ah, você já seria um desafiador. Agora eu já achou a dor, vou vir para cá, não tem nada. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. É aqui o caminho. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ah, não tem nada. É a caveira ainda nova. O que é isso? O que é isso? Não há nada. Tchau, gente. 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 O que é isso? O que é isso? Puta quebra-cabeça foda Não sobra pra nós Não tem que ler e já manda embora O que é isso? 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 Vamos pra cá Aqui não tem nada Eu vou voltar por aqui Aqui não tem nada também O que é isso? Ok O que é isso? 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 Não é você, mas eu tenho É isso Ah, mano, tá se fuder, velho. Ah, mano, tá se fuder. 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 Ah. Ah, mano, tá se fuder. 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 Tchau, tchau. 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 Será que é isso? Não é porque as tijunas não vão vir assim. Eu vou vir aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?